Primeiro, é tentar vencer essa batalha, porque a gente não está conseguindo. Segundo, é tentar dar o maior número de informações possível nesse ano, trabalhando com as informações do Ministério em relação à mortalidade por Covid, em relação à prevalência de anticorpos de Sarkov-2. E nós estamos vendo quais as profissões que são mais expostas ao Covid. Então, tentando dar o maior número de informações possível, para ver se a gente consegue, em conjunto, realmente minimizar essa pandemia. Tchau, tchau.